Convido-os agora a assistir à reclamação de poesia por Fernando Soares. Miguel Torga propôs-nos numa civilização onde há máquinas que jogam xadrez e homens que não sabem ler a quem deve o poeta dizer os seus versos. Pascoais. Era na Terra o dia de Natal. Era na Terra o dia de Natal que Satá festejava alegremente com um grande banquete dedicado aos demónios ilustres e também à plebe demoníaca. Depois havia danças na floresta e musicais orquestras inundando de harmoniosos sons o negro inferno. O amor e a embriaguez. O vinho e o beijo dando-se as mãos culposas molhadas de velúpia na dança que desmaia e faz vertigens. Alegrias cantando, desgrinhadas silhuetas efêmeras de doidos. Delírios de sabate da carne viva e loucuras do sangue que fumega. risos, bater de palmas, tilitar de cristais que se partem e onde a luz, diz-se-á, que também bebe e se embriaga. Era a festa plutónica maior. A festa da ironia. Olhai os negros demos que circundam essa infinita mesa sempre eterna desse eterno banquete a que apresida o trágico e a trágica figura de Satã. Ao seu lado, se descobre o tenro e delicado junte de Eva. E Adão, à sua esquerda, meditativo e sério, vaguando em espírito vivo e renascente, através dos jardins paradisíacos, que o fantasma maldito de seu filho enche de escuro inverno e frias sombras. E encontram-se depois os arcanjos, que mais se distinguiram naquela antiga e desastrosa guerra, que ensombra a história lugurbe do Tátaro. Todos eles exercem altos cargos. São ministros, são príncipes, grandes riques, são os braços de Satã. Vê-lhe o terrível chefe de polícia, astuto e farijante, tem o corpo lanzudo, cheio de olhos constantemente abertos, mesmo durante o sonho, como aquele gigante mitológico. Vê-lhe agora o magro rosto, onde jamais pairou a leve sombra de alegria. E a orgulhosa certeza em que ele vive do seu grande poder, que é todo o feio da sua escravidão. E em seguida, os diabos mais ilustres, indefinidamente se prolongam duas linhas de negros, essa antiga solta desca, olímpica e sem nome. E sobre a longa mesa rumorosa, tilitante de pratas e cristais, chovem flores vermelhas, que derramam o vultuoso estonteante fumo, e risos de demónios as ofertam num gesto enamorado. Às mais gentis demónios, que não perderam graça, a formosura do seu estado angélico de outrora, diz-se-á que as suas gargas são postiças. E os diabos comem, remem com os fervores, são fiéis, como é do a carne e do sangue. Satanás, como Adão, se distriga, alegre, conversando acerca dos seus lucros dos domínios e da sua futura e próxima excursão ao mundo. A verde terra do desejo, a caná viçosa dos demónios, Eva, em cuidados de alma, se enviava. E os demónios começaram a dançar, e em delírio cantavam rutilantes, crepitantes canções que atravessavam como flechas o negro espaço. E Satanás, ao pé de Adão e Eva, contempla em tom de cito as belas danças. Homem, ouve esse canto, ouve a tua própria voz, e a do universo inteiro, e aprenderás, então, a ser piatoso, e santo, e justo, e verdadeiro. O poeta é um pobre doido, mirrando, sempre ao lã, deste mundo a cantar, em vida sequestrada. Anjo de Satanás, anjo de Deus, que tem na alma a luz, no corpo, toda a terra. O que lês? É apenas o que tu has de deixar escrito neste livro. e ele? É nosso. E agora limite-me a esperar pelo que dizes. podes referir-te ao que se encontra junto de nós, ao que talvez estejas a sentir neste momento. Uma recordação principia a chegar e assim o conheces de novo. Continuas a escrever. Sabes que consegues fazê-lo. A forma é a aparência. Depois parece que é maior o conhecimento que temos do que se ler. Vieste apenas dizer isto. Somente a alma existe. É suficiente. voltas esta página. A palavra que ainda não existe é a que mais te pertence. Daniel e Jonas. Soneto, não me mitas. não me inventes. Não toças a verdade como as manhas surtis de um charlatão deste empatranhos. Ser claro. Ser frontal. Diz-me o que sabes. Quem te viu? Quem te vê? Ah, tão diferente do que te motivou do gozo ou pena. Tu és como um ator vendo-a sendo um texto que estudou e alegre mente. Quem és? Que dizes tu, seu impostor, que mal te reconheço e eu juro que passa por mim mesmo como o meu prejúrio. Não passas é de um imitador. Perdoa-te ou perderes-me. Vai ao espelho. Soneto, és um lobo. arco. Estás velho. Não, é ser pessimista. Só não sou otimista. Que o péssimo já vi e o ótimo nem vê-lo. E se o vi, por nada odeio. Por vós, que não sou. Não, é ser pessimista. Pessimista destaque, não sou. Porque o péssimo novo, péssimo achou e se fez décimo do que já foi. A ser, fui otimista por pensar que o pior não piorasse. Assim que nesta nímeve soa-se tásis ardendo sobre o sol. Ai, se aquela oásis a minha sombra ao menos não escapasse. Deus dá de moreira. Deus aplica. E nada há noutra vida que eu prefira. Este relógio ouço noite e dia no seu repito dobra afinado. Afinado é o tempo mal soado. É meu vizinho o tempo. Quem diria? Aqui na casa ao lado nem que passa. Se de mim não passasse, menos mal. Porém, quando me passa o animal, até pelas más paredes, pela argamassa, em cada quarto canta, até no meu, embora faça sal a isto, cu. A sério, isto está por maluco que durmo nos ponteiros do profeio, alguém que lhe partizeram aos cornos e me tirasse a tosse a este crónus. Ah, caracol. Eis-nos no mesmo lugar. Que pressa. Tenho andado para lá e mais me pressa ainda para cá e nem ultrapassei o teu vagar. Tu és a tartaruga e eu aquilo. Meu calcanhar, a minha inteira vida. O Sísifo persegue essa subida com alma calma, ainda que vacilos, és a medida grata dos meus dias. Saber-te insuperável traz-me alento. Inglório, o nosso esforço é esquecimento quando da vida a bota nos esmaga. O jardineiro chama-te uma praga. Tu, praga, só se for de alegria. Dói-me o que não escrevi e não tive sorte. Como um condor que abrindo as suas braças no mais profundo céu chora as carcaças do que não teve em vida nem em morte. Tudo o que não escrevi é passageiro, estação que nestas folhas não detive. Do que escrevo sou escravo e eu mantive para fardo, alijado ao mar negreiro, que os versos são só palha, porém, fardo. Sofri. Mas foi por pouco tempo que o sofri e melhor, murchei. Fui flor e nem flori. Melhor, errei. Honrosa a flor, que é carco. Escrever é dor e esquecer dor é. Que vício! É uma hérnia na alma este ofício. Três rosas choram brancas e tombadas. No mar em murmúrio nada se ouve e tudo o que é é nada do que ouve. oblíqua, cai a chuva nas lombadas. Na biblioteca parda tudo tomba. As rosas, as velhinhas, irtos cílios e agora tudo chora. grutas, grutas, lírios e as gárguas do choro são a tromba. É nada o que nos move a paz, a guerra, tanto o saber errado e tanto o crânio. O príncipe é que estava certo, o tem. e as rosas murcharão. Quem as enterra? Mas quase me esqueci a uvinha passar-te a mão pela pele tão lisinha. Do ventre da baleia que em meu grito Senhor, dizer teu nome só é bom. Em fé, em fé o digo, mesmo com o coração pesado e com o trito que és de tudo verdade e não mito, o coração do amor, de todo o dom conquanto seja raro o bem e o bom e toda a luz aqui me falhe. És grito que chama toda a chama de esperança e acorda a luz que resta à resquia eterna conquanto vive o mártir na espluca. Da vida, quem espera a miúda alcança possa o nazireu preso na cisterna sofrer de ser só tarde mas não nunca. demoro-me nas horas mais tardias é tempo que entretenho e detenho pelo menos o meu espírito tem é tempo que ficou de outros dias e o tempo que me sobra é para nada é todo para o meu terceiro gostava enfim de ver enfim de ter toda a grande casa da pequenada a vida bem tem dias gosto dela mas ela não é nada nem é grande às vezes ela é tudo às vezes nada nada enfim não há senão sem haver bela no escuro o tempo para mesmo que antes é um cotejo fúlbre em uma estrada perdoa-me Senhor por não ser vivo de mim de mim sou escasso o meu fracasso sou qualquer coisa há quem que faço ideia sendo esquivo ao próprio possível oh vem mudando sempre o meu destino onde me pus nem sei sou um mendigo acabo como a casa do pedigo e lúcido do próprio desativo de mim já fui capaz agora sob o sol velho sobre mim mesurando vassal e sussurrando de mim mesmo do meu sono o que resta a dor e a mola do rapaz as secas pulando um velho vê cercar o seu docejo deixa-me estar ao pé de ti meu Deus sem que te diga nada sem que fales apenas a coitado e nisso me cabe intercessões louvores os meus erros ensina-me a encostar-me estou cansado as plantas dos meus pés do chão carregam raízes que arrancaram e sublevam qual planta em que vivo enxertado deixei o velho em brasa de rapaz e um horizonte existenso de poento ardendo avivando o sangue aos rentes cadáveres do que fui sem selo atrás da queda de onde vim as mãos me doem a queda de menino é erguer-se em homem Senhor de Jó sofrer-te é conhecer-te e conhecer-te amar-te e amar-te é querer que és todo o teu amor e nele ser é ver-te e cada um de compreender-te nem sempre injusto sofre mas meu Pai o horror é ver sangrados inocentes sofrendo os teus irmãos as muitas gentes que o grande das armas múltiplos subterráis a fome de justiça não matamos e a coroa de espinhos qual regaifa é tudo que coroa a nossa ceifa Senhor não precisa-te dar que assim morramos teu gosto ver não posso sem morrer e segue contra o crente em fé viver serei digno apenas de pronunciar ouro-os falando os meus claros pelo teu nome passando o fio o fio santo que os consome carnais a me pecar em só chamar-te quem dera não me abraça em ser teu filho e alegre recebesse a tua graça e como o caçador que absorve a caça me ouvisse contristado em estribir sou teu que posso eu sequer dizer-te a ti te reconheço meu senhor em nada te acrescento o meu amor não pode adiantar-te ou comover-te aqui estão meus fins nas tuas mãos ensina-me os meus fins com os teus nãos 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 Obrigada.